Quanto cabe em um dia? 24 horas, 1440 minutos, exatamente 86.400 segundos, nem mais nem menos que 864.000 décimos, precisamente 86.400.000 milionésimos de segundo. Tudo isso cabe num dia comum, corriqueiro. É o tempo de despertar atrasado com rádio relógio, tomar café lendo jornal, pega o toca-fitas, dirigir sem saber o caminho, guia, rua, guia, vira direita, guia, caminho errado, estaciona onde? Eu não longa, almoço, paradinha no correio, carta, fax, mimiógrafo, preenche o formulário. Já mandou um memorando? Dúvida, enciclopédia. Não é esse, não é esse. Aqui, pulo no shopping. Onde eu parei meu carro mesmo? Jantar, TV. Ontem na Espanha foi assinado um acordo entre... Postilada no sofá, hora de ir pra cama. Beijo, boa noite. Isso era tudo que cabia num dia comum. Essa era a nossa vida, nosso cotidiano. Até que... A tal da internet apareceu e mudou tudo. Discado, o barulhinho do modo em tentativa de conexão que deixava os usuários aflitos e felizes ao mesmo tempo. Surgem as BBSs, os provedores, os portais de notícias, a Abranet. As cartas somem, os e-mails surgem. Hotmail, Ball, Wall e Yahoo. Vamos tecer? O chat vira sucesso. A comunicação fica instantânea. Surge um novo vocabulário. Um sorriso ganha nova cara. Será que é o futuro? A web cresce. Fica maior, maior ainda, gigante. Jornais e revistas viram online. Todos querem estar na rede. Bancos, correios, shoppings, até a venda da tia Lucrécia. E-commerce é a bola da vez. Surge a bolha. Momento de incerteza. Dúvida no ar. A internet se recria. Novas marcas. Novos sites. Novos portais. Força total. Bancos, supermercados, lojas. Tudo online. Ninguém quer perder tempo. Saem as filas e papéis. Entram e-mails, mensagens e compras online. YouTube. Ser viral agora é genial. Mais velocidade. A revolução das redes sociais. Curtir, compartilhar e trend topic são as palavras do momento. Blogs entram com tudo. Nascem as celebridades da internet. As pessoas ganham voz, opinam, reclamam, compartilham. Skype. O mundo fica pequeno. São Paulo a Tóquio num clique. A rede chega aos celulares. Global e local estão muito próximos. O app, a net, ganha força no mobile. Apps. TV ganha internet. Video on demand. O poder do usuário é absoluto. Assisto quando quero. Tudo conectado, rápido e instantâneo. Serviços públicos no Brasil estão online. 100% do nosso imposto de renda é online. Consultas de trans, informações sobre sua cidade. Acompanhamento das eleições em real time. Transações via internet banking crescem exponencialmente. Você ainda vai ao banco? A vida se transforma. A rotina muda. O dia ganha velocidade, o tempo acelera. O que cabe num dia? Bom, hoje mais que ontem e menos que amanhã. A Abranet e seus associados têm orgulho de serem protagonistas do crescimento ordenado, livre e democrático da internet brasileira desde seu início, em 1996. Uma tarefa aos cair Steve52. O que cabe num dia? O que cabe num dia em Вud? Aliás, hein? Olha só. O que cabe luminosabena? Obrigado.